Música Atenção você eleitor piuiense, a Onda Oeste Multiplataforma promove na noite de hoje, desta quinta-feira a partir das 8 horas da noite, o debate entre os candidatos a prefeito de Piuí. Ficarão frente a frente o atual prefeito e candidato a reeleição Paulo César Vaz, doutor Paulo, e o ex-prefeito e candidato José Garcia da Silva, o Zé Grenin. A transmissão do debate será pelo FM 100,3 e também nas nossas redes sociais, Facebook e Youtube, através dos nossos canais Onda Oeste FM Oficial. Você também pode acompanhar o debate pela Link TV em alguma de nossas 74 operadoras espalhadas em todo o Brasil. Então não perca esta oportunidade de ver e analisar as propostas e ideias dos dois candidatos que vão comandar a cidade nos próximos quatro anos. É a sua chance de definir o seu voto com consciência e a certeza de quem irá te representar e representar a cidade em Piuí da melhor forma. Debate é hoje, às 8 horas da noite. Não perca. Obrigado.